E aí mores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar como foi a minha experiência em viajar com a URB Eu comprei um pacote que era Buenos Aires e Bariloche 6 dias Que incluía tanto o voo Rio de Janeiro-Buenos Aires Buenos Aires-Bariloche e Bariloche-Rio de Janeiro E também incluía todos os hotéis das duas cidades Por isso eu paguei R$ 1.290 Como é que funciona a URB? Você vai entrar no aplicativo ou no site E vai rodar, ver os pacotes que tem e ver o que mais você se interessa Você pode comprar ou em 6 vezes no boleto sem juros Se você quiser parcelar em mais vezes tem, só que aí vai ter juros Ou em 12 vezes no cartão de crédito também sem juros Se você quiser parcelar em mais vezes, entra juros O bom do boleto é porque você não vai prender o seu limite do cartão Mas você vai poder parcelar em menos vezes, né? E aí você vai ver o período válido Normalmente varia de dois anos, pode ser um ano e meio, um ano Tem sempre um período válido Período de alta temporada que seria dezembro, janeiro, fevereiro, junho e julho Normalmente não tá operante porque é alta temporada E você também não vai poder viajar nem em feriados do Brasil Nem em feriados do país que você gostaria de ir Aí você vai ter que preencher um formulário com dados dos viajantes Tem que ser no mínimo dois pra valer o pacote E você vai ter que mandar a opção de três datas diferentes com intervalo de cinco dias entre cada data Aí você vai enviar e vai esperar Até 45 dias antes da primeira opção de data que você enviou Eles têm que te mandar o seu voo E aí o meu eles não mandaram em 45 dias antes Teve alguns problemas, eles atrasaram, eu tive que resolver Conversei com eles no chat E aí eles mandaram o meu com 30 dias pra minha viagem 30 dias de viagem eles mandaram o voo confirmando que tava tudo certo, que ia acontecer E deu três, quatro dias depois eles já me enviaram os hotéis Eu adorei os hotéis, eu achei os hotéis super bons Assim, não é um hotel cinco estrelas, lógico gente Eu paguei R$1.290 por um pacote de seis dias com voos e hotel Mas para o preço eu achei o hotel incrível Eu até gravei um pouquinho do hotel de Buenos Aires, vou mostrar aqui pra vocês Essa é a vista do nosso quarto Aqui tem tipo um armáriozinho, ó, com cabidezinhos, lugares pra guardar as coisas Um cofre, se você trouxer coisas de valor Essa é a nossa cama, cama queen O Leão também acabou de organizar as coisas que agora vamos passear no último dia E depois vamos para Vareloche Esse é o banheiro Esse chuveiro aqui, maravilhoso Assim, coisas básicas que você tem que saber O voo sempre vai ser em classe econômica, lógico né Você não pode ter uma data muito restrita pra fazer sua viagem Porque eles vão te mandar mais ou menos naquele período Eles não tem como confirmar que você mandou no dia 1º de setembro, dia 7 de setembro, dia 13 E eles vão te mandar no dia 7 ou 13 Eles podem te mandar no dia 3, eles podem te mandar no dia 15 Entendeu? Eles vão tentar adequar aquela data Mas eles não tem como confirmar que vai ser exatamente Então se você tem a sua agenda muito fechadinha Você não tem um período maleável pra viajar Fica meio complicado de você conseguir viajar com eles O bom é você poder, se você tiver férias pra tirar Você espera eles enviarem os 45 dias antes E avisa no seu trabalho Ou se você for autônomo, assim que eles enviarem o seu voo Você se programa Você tem a opção de falar Eles vão te mandar uma data E aí você vai falar Não, essa data eu não posso ir E aí você responde E aí você meio que volta pro final da fila Pra eles te mandarem de novo uma nova data Pode ser que isso demore Então tem que ver pra você se vale a pena ou não Esperar mais O que que eu acho bom você fazer Se programa pra ter uma data maleável Manda sempre no período que você possa ir Fuja de feriados Longe assim de feriados Pra não ficar mais caro E espera eles mandarem Confirme depois E tá tudo certo Depois que a gente confirmou o nosso pacote A viagem foi maravilhosa Não aconteceu nada de errado Eu só tenho a falar coisas boas Assim, dá um nervoso esperar Receber o pacote e tudo mais Ainda mais que passou dos 45 dias Mas quando a gente recebeu foi tudo muito bom O que eu achei? O voo foi ótimo Não teve escalas longas O meu foi Rio de Janeiro O meu escala em São Paulo São Paulo a gente ficou umas duas horinhas Depois já foi pra Buenos Aires O voo de Buenos Aires pra Bariloche Também foi um voo direto O voo de Bariloche pro Rio Foi Bariloche Parou em Buenos Aires Ficou um pouco E depois voltou pro Rio de Janeiro Então os voos foram ótimos Os hotéis também foram ótimos Pelo preço que a gente pagou Se você quiser um spa e tudo mais Não vai ser um hotel urbano O urb, né? Hoje em dia não se fala mais hotel urbano É urb Que você vai viajar Eu viajaria de novo com a urb? Com certeza Inclusive a gente já comprou Outros pacotes pra viajar com eles Que a gente vai fazer E a gente tá super ansioso Porque o que eu acho bom É que são destinos que eu não poderia fazer Ou tão cedo Pelo dinheiro que eu gastaria pra fazer Destinos mais exóticos Mais diferentes Que eu não sei que eu não conseguiria fazer Tão cedo E a urb Ela tá acabando me possibilitando Realizar isso Porque é um valor Muito abaixo do que você encontra Se você for comprar uma passagem Se você for comprar Só a passagem, gente Às vezes eu fico pensando Como é que se paga? Porque só a passagem É um valor muito mais alto Do que O pacote que eles vendem Então A gente comprou alguns pacotes com eles A gente tá super ansioso pra fazer Principalmente porque a gente vai fazer Destinos Diferentes Que a gente sabe que a gente não poderia fazer Tão cedo Porque são destinos super caros E que com a urb Eles vão poder Ser realizados É um sonho Que a gente vai poder realizar Várias Várias viagens Então não se esquece De acompanhar Aqui o canal Porque vai ter muita viagem boa Vindo aí Eu quero saber o que você acha Você já viajou com a urb? Você tem vontade de viajar com a urb? Se você já viajou Me conta aqui sua experiência Se você tem vontade Também me manda as dúvidas O que você acha O que você tem medo O que você acha Sobre a viagem Ah, outra coisa Política de cancelamento Você tem até 7 dias pra cancelar Sem multa nenhuma Passados 7 dias corridos Que você comprou o pacote Você pode cancelar Se você quiser o estorno do valor Você vai ter uma multa De 20% do valor pago E se você quiser reverter isso Pra urb e créditos Que aí você pode comprar No próximo ano Um outro pacote Uma hospedagem Eles verem passeios Hospedagem também Você pode Aí você vai reverter o valor 100% Pra urb e créditos Mas se você quiser cancelar Pra cartão Você vai ter uma multa De 20% É isso Então um resumo geral Da experiência urb Os preços são muito bons Coisa que eu não encontrei Em nenhum outro lugar Você não pode estar preso Muito a data certa Você tem que ter Mais maleabilidade Os hotéis São muito bem localizados E são bons pelo preço Tanto da minha experiência Como de experiência De outras pessoas Que eu ouvi Você pode parcelar E pra mim Vale muito a pena É um Dá uma ansiedade Receber as datas Porque às vezes Eles atrasam Mas depois que enviam Deu tudo certo Comigo Essa foi a minha experiência Eu repetiria Sim como vou repetir Então é isso Me conta aqui Dúvidas Me conta as suas experiências Se você tem algum palpite De onde vai ser A nossa próxima viagem Também que eu comenta aqui Que eu quero muito saber E um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo